O Fleet Pilot Simulator 3D é um jogo de simulação 3D onde podes pilotar diferentes aviões e completar muitos diferentes tipos de missões. No Fleet Pilot Simulator 3D não só tens de atravessar checkpoints, mas também completar objetivos como extinguir incêndios, utilizando aviões de combate a incêndios, ou salvar os passageiros de um naufrágio no meio do oceano. No início do jogo, como é habitual nestes casos, só tens um tipo de avião disponível. À medida que completas missões e ganhas dinheiro, podes comprar mais de 20 diferentes aviões, variando entre aviões ligeiros até caças e caças da segunda guerra mundial ou bombardeiros. As missões no Fleet Pilot Simulator 3D tem uma ampla variedade. Em algumas delas podes recolher a água do oceano para apagar os incêndios noutros pontos do mapa. Também podes encontrar corridas tradicionais e outras missões onde tens de aterrar o avião num aeroporto em específico. O Fleet Pilot Simulator 3D é um excelente jogo simulador de voo com imensa variedade e brilhante qualidade. Os gráficos também são bastante bons. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto, tamo juntos. 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 De graça e direto, tamo juntos.